que eu pego os arquivos do gerenciador de conteúdo. Fala, Techers! Hoje eu quero voltar um pouquinho as raízes do canal e apresentar um gerenciador de conteúdo de código aberto desenvolvido em PHP e MySQL, que é o Fusion PHP. Mas antes da gente entrar nesse assunto principal, eu quero pedir para vocês curtirem e compartilharem este vídeo e também assinarem o canal para que eu possa continuar cada vez mais produzindo conteúdos como esse para vocês. Outro recadinho rápido é que a HostGator é a nossa apoiadora oficial. Ela que nos possibilita trazer cada vez mais conteúdos aqui para o TechZoom. Por isso, se você está pensando em hospedar o seu site ou até mesmo registrar o seu domínio próprio, dê uma olhadinha em tudo o que a HostGator tem para oferecer para você e seus projetos. É só clicar no primeiro link aí da descrição que você vai conhecer os planos de hospedagem e também o serviço de registro de domínio, que tem um preço sensacional. Agora sim, vamos lá conhecer o PHP Fusion e a sua nova versão A9. Esse aqui é o site oficial do PHP Fusion. Aqui você vai encontrar um monte de informações sobre este gerenciador de conteúdo, sobre este CMS, além de encontrar o download da aplicação do gerenciador e de templates, traduções e tudo mais que faz parte deste sistema. E o legal é que ele agora, com essa nova versão A9, ele ficou ainda mais completo. E uma coisa que eu gostei é que ele está muito leve. Eu conheci o PHP Fusion há uns dois, três anos atrás e não dei muita atenção na época. Falei, ah, tem o Joomla, tem o WordPress, não vou ficar muito apegado a ele agora. Só que eu, por acaso, eu acabei caindo no site essa semana e vi que esta nova versão realmente merece um pouquinho mais de atenção. E eu resolvi trazer este vídeo para vocês. Para fazer o download é super simples, é só escolher a versão que você quer. Nesse caso, eu quero mostrar a versão 9, que é a última. Clicar no botãozinho de download e ele vai baixar o arquivo. Para ser mais rápido, eu já deixei aqui no computador, olha só, o zip, né, que eu baixei e vou mostrar para vocês como realizar a instalação passo a passo. E depois, caso vocês achem interessante, eu posso criar vídeos mais completos sobre o PHP Fusion. Mas tudo depende do feedback do retorno de vocês. Por isso, sempre comentem. Se você não comenta no vídeo, eu começo a achar que aquele conteúdo não é tão interessante. Daí eu paro de produzir novos techcasts. Então, por isso que eu sempre peço, curta o vídeo, compartilhe e também comente. Então, eu baixei o zip do PHP Fusion, vou descompactar ele aqui na minha pastinha htdocs dentro do XAMPP. É super tranquilo, né? É só descompactar. Enquanto ele descompacta, eu vou criar um banco de dados para trabalhar com esta instalação do PHP Fusion. Vou lá no phpMyAdmin, vou na opção base de dados e aqui eu dou um nome para ele. Vou chamar de PHP Site. É um nome qualquer para o meu banco. Então, só o nome também, você pode escolher o seu aí, tanto faz. Mas eu estou dando PHP Site para ser fácil depois de eu lembrar que este é o banco que eu quero usar com a minha nova instalação do PHP Fusion. Então, está lá, bonitinho. Agora eu vou só ver se ele descompactou. Ó, descompactou. Só que agora tem um porém. Quando você faz a extração do arquivo, ele cria uma outra pasta dentro da pasta principal e depois ele cria uma outra pasta chamada arquivos, files. É neste lugar que está o gerenciador de conteúdo. É isso aqui tudo que é o sistema. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou renomear esta pasta files para meu site, né? Só para ficar um nome fácil. Vou dar um Ctrl C. Vou lá na raiz do htdocs e vou dar um Ctrl V. Ó, terminou de copiar a pasta para a raiz do htdocs. Eu dou dois cliques e aqui está, né? Aqui estão todos os arquivos e pastas do gerenciador de conteúdo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou em localhost, né? No navegador. Meu site, né? Que é o endereço que eu coloquei lá naquela pastinha aqui bonitinha no htdocs. E ele começa a instalação. A primeira coisa, ele pede para selecionar o idioma. Por enquanto, ele só tem o inglês, mas eu vou mostrar onde você baixa também a tradução PT-BR. Você precisa aceitar os termos e condições de uso. Selecionou o idioma. Selecionou os termos, né? Que está ok. É só clicar em Save. Nesta opção, ele fala que o opcache não está habilitado, mas ele vai funcionar. Daí é só clicar em Save, salvar e continuar. Aqui você vai entrar com as informações de conexão com o seu banco de dados, com o seu servidor. Então, o hostname é localhost. A porta é 3306. Então, é só deixar assim. O nome do banco é phpsite, né? Que nós criamos no passo anterior. No caso do xamp, o usuário é root e a senha é em branco. Não precisa colocar nada. Lógico que se você alterou alguma coisa no xamp ou se você já está subindo o phpfusion no seu servidor, você tem que colocar aí a senha do seu usuário lá do BD, lá do banco de dados, tá bom? Não vai esquecer isso. O resto a gente pode deixar como está. Novamente, salvar e prosseguir, né? E continuar. E aqui é a parte de configuração do site. Eu vou pôr TechZoom. É um nome simples aí. Aqui é o seu e-mail. Então, techzoom arroba techzoom.com.br Aqui você vai colocar o seu nome ou o nome do responsável pelo site. Nesse caso, é Reinaldo Siloto. E aqui embaixo, a região do seu site. Aí você tem que procurar o Brasil, Brasília ou o estado que você estiver. Agora, você precisa definir o super admin, o administrador do site. Esta informação é importante porque com isso aqui, você tem acesso ao painel administrativo, além de todas as configurações do portal que está sendo construído em cima do PHP Fusion. Então, usuário, eu vou pôr admin, né? Eu acho que fica mais fácil. A senha, eu vou pôr teste 1, 2, 3, 4. E agora, olha só que legal. Você também tem que definir a senha de administrador. Porque esta primeira senha que você bateu é para acessar o front-end do seu site. Agora, você precisa definir uma nova senha para acessar o back-end. E ela não pode ser igual a primeira senha que você digitou aqui em cima. Tem que ser uma senha diferente. O último campo é o e-mail do admin, mas você também pode usar o mesmo que você definiu lá em cima. Agora, aqui, é o idioma que o site vai ter. Nesse caso, é em inglês, né? Porque a gente não baixou nenhum pacote de tradução. Salvar e continuar e prosseguir. Aqui é bem legal. Olha só. Você consegue definir algumas funcionalidades que o seu site vai ter logo de cara já no setup, na configuração inicial. Daí você pode habilitar ou não estas funcionalidades. Então, aqui, artigos, blog, vai ter uma área de download, vai ter uma área de fax, de perguntas e respostas, vai ter um fórum, vai ter galeria, vai ter enquete, vai ter uma área de notícias e assim você já deixa o seu site pré-configurado. Mas o bacana do PHP Fusion é que você também pode instalar complementos ou funcionalidades extras que também você encontra lá no site oficial. Selecionou tudo que você quer? É só finalizar a configuração. Pronto. O seu site está instalado. Agora, é só você criar os conteúdos, personalizar o layout e publicar. agora eu vou fazer o login que é a conta que nós criamos lá no passo anterior, no setup. Então, ele já trouxe aqui já preenchido, eu vou apenas logar e agora eu já estou logado. Olha só, ele dá uma mensagem aqui que você ainda está com o arquivo de instalação lá na raiz do seu site, na raiz dos arquivos. É importante por segurança que você exclua este arquivo. Então, é só ir lá na raiz, ó, aqui, procurar pelo install.php e apagar ele. Apagou? Se você voltar para o site e atualizar, olha lá, está limpo, está bonito, agora o site está seguro. E agora, se você vier aqui no menu, tem a opção do painel administrativo. É só clicar nele, ele vai para uma tela onde ele pede aquela segunda senha que você definiu lá no setup. É só bater ela aqui e pronto, você está no admin do PHP Fusion. E aqui, você vai encontrar tudo, a área onde você controla todos os conteúdos, como imagens, como artigos, como comentários, os downloads, porque a gente habilitou essa opção lá, então você pode ter uma área só de downloads dentro do site. Você tem uma área onde você administra os usuários, você tem uma parte onde você consegue administrar o sistema como um todo. E aqui, nas configurações, você tem a parte, ó, aonde você pode incluir novos idiomas. e para fazer isso, é super tranquilo. Você só precisa acessar o site oficial do PHP Fusion e ir na área de downloads e aqui embaixo, ó, você tem as localizações. Aí, você vai para o GitHub deles e pode baixar o idioma que você quiser. Eu vou baixar todos aqui como zip só para você ver como é tranquilo. Eu vou baixar aqui no HTDocs mesmo. É super pequenininho, ó, então ele baixa rápido. Vou abrir aqui a raiz do meu HTDocs e aqui dentro deste arquivinho que ele baixou, olha só, vai ter a tradução do português. Daí eu posso entrar aqui de novo e olha aqui, o português. É essa pasta aqui que eu preciso. Então eu vou só descompactar ela dentro do HTDocs, né, leva aí alguns segundos para fazer isso. Só aguardar. Olha lá, terminou. Aí eu pego essa pastinha português que está aqui, ó, eu vou dar um CTRL-X, né, que eu vou tirá-la daqui e vou levá-la para dentro do meu site, que é o PHP Fusion. E aqui dentro, ó, tem a pasta de idiomas, de localização. É aqui que você cola o idioma que você quer. Agora, se a gente for lá no painel administrativo e atualizar isso aqui, olha ali, apareceu o português. Daí você seleciona essa opção e volta lá no site, vai no home, né, que é o front, e olha só, seu site ficou em múltiplos idiomas. Você tem o site tanto em português quanto em inglês. Essa tradução, eu vi que tem alguns errinhos, então você provavelmente vai ter que mexer nela, mas é coisa básica. Daí tem que mudar a bandeirinha aqui também, coisinhas que você mesmo consegue alterar. Porque é só entrar aqui, ó, e mexer em todos estes arquivos. Mas são arquivos que você mesmo pode abrir no editor, pode ser no Visual Studio Code, alterar o que você quiser e depois salvar que ele vai refletir aqui no site. Bom, techers, isso aqui foi uma viagem para o início do canal do TechZoom, aonde eu vivi apresentando estes gerenciadores, estes CMS de código aberto. Então eu acho que é um conteúdo bacana, mas eu quero saber se vocês gostaram. Por isso, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Eu espero que vocês tenham curtido este TechCast e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.